Como que faz para entrar no modo online aqui do GTA V? Bom, a primeira vez que você joga o GTA, não dá para você entrar no online logo de cara, tá? O que que acontece? Você vai sair numa missão que tá o Michael, o Trevor e um outro cara lá. Então você tem que fazer essa missão aí, tá? Essa missão inicial, você tem que finalizar ela. Como você sabe que finalizou? Quando você tomar controle do Franklin, que é esse personagem aqui. Depois que você fizer aquela missão e tomar controle dele, aí você vai poder jogar no modo online, tá? Então faz a missãozinha, é uma missão fácil. E aí quando você tomar controle aqui do Michael, você vai apertar ESC, no controle aí deve ser start, não sei. E aí você vai entrar aqui em GTA Online e vai entrar aqui em jogar GTA Online. Se você nunca jogou GTA Online, você vai ter que criar um personagem antes, tá? E aí o jogo vai começar a carregar o modo online para você. Então é isso, se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.